Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer na prática o exercício de alinhamento dos chakras que a gente viu no vídeo passado. No vídeo passado eu falei o que cada uma das posições faz com a nossa energia, o que cada uma das posições ativa em nosso circuito energético. E hoje a gente vai fazer juntos para que possa se tornar um exercício diário na vida de vocês e vocês vão notar a diferença nos dias que vocês fizerem, nas semanas e nos meses, em âmbito geral na vida. Tá bom gente? Vamos lá. Nossos corpos foram desenvolvidos por geneticistas siderais e existem posições chaves onde a energia pode ser ativada para melhor circular e para despertar as conexões superiores. Para que compreendas o funcionamento dessa sequência, tem que entender que elas proporcionam o desbloqueio e a sublimação do fluxo energético. Toda a carga energética estagnada passará dos centros energéticos inferiores para os superiores. A energia interna deve ser sublimada, passando do chakras básico para o plexo solar, do plexo solar para o cardíaco, do cardíaco para o alta maior, do alta maior para o coronário, os quais nesse processo serão limpos, ativados e integrados. Haverá uma abertura de canal central de energia no campo energético pelas sublimações efetuadas, a energia dos centros energéticos, despertando-os e preparando para que uma qualidade de energia superior os preencha, sendo depositada nos espaços que ficaram limpos. Essa sequência auxilia na libertação do jugo da matéria para que possamos sentir o fluxo superior com maior intensidade. Para isso, devem ser praticadas em conjunto e na ordem apresentada. Muito bom, pessoal! Para começar, é bom fazer assim com as mãos, porque ativa todos os centros energéticos das mãos e faz também uma descarga magnética no corpo, o que também ajuda a ativar todas as nossas circulações energéticas. Então a gente acumula a energia nas mãos e começa a limpar os chakras com a mentalização de eu limpo, harmonizo e purifico as minhas energias em todos os chakras. Eu limpo, harmonizo e purifico as minhas energias. Eu limpo, harmonizo e purifico as minhas energias. Eu limpo, harmonizo e purifico as minhas energias. No coordenador lá atrás também, eu limpo, harmonizo e purifico as minhas energias Acumulo novamente energia e vou pela segunda vez Eu limpo, harmonizo e purifico as minhas energias Então, acumulo energia novamente pela terceira vez Então, acumulo energia e purifico as minhas energias Bom, agora nós vamos para a segunda parte dos procedimentos Acumulo novamente energia e coloco a mão esquerda no umbilical e a direita no cardíaco Sempre ao lado direito do corpo A gente já viu no vídeo anterior que eu vou deixar aqui em cima o link Como se faz essas posições E para que elas servem? Essa posição, ela eleva a vibração, transformando as energias emocionais negativas Em amor puro e incondicional Essa é a segunda posição, chamada cura emocional Ela libera para o cósmico as energias que trouxemos da posição anterior Sublimando-as Agora a posição 3 também libera, mas a partir do coronário Limpando o canal central Conjugando a energia dos centros energéticos E conectando com o nível superior Agora pedimos ao fluxo cósmico que se manifeste em nós Ficamos abertos e receptivos para o novo Puxamos a vibração pura que nos preencherá Distribui a energia para todo o corpo Penetrando pelo hipotálamo E dirigindo-se ao sistema neurovegetativo Acelerando a circulação Purificando o sistema linfático E desbloqueando as energias estagnadas Agora novamente nessa posição Nós expandimos nossa aura para o horizonte Visualizamos a sua expansão E agora verticalmente Expandimos a nossa aura E aí E aí E aí Agora então Nós aumentamos o fluxo energético dos chakras superiores Fazemos uma respiração completa em cada um desses pontos Três vezes No cardíaco Respiração completa com a barriga No frontal Uma respiração completa com a barriga E no coronário Uma respiração completa com a barriga Mais uma vez Você também pode estimular a energia nas suas orelhas Pois lá tem pontos energéticos que ativam todos os centros energéticos do corpo Então algumas batidinhas nas orelhas Para esfregar as mãos Gera uma grande estática energética E faz a sua preguiça e seu desânimo sumir E seu corpo está ativado Se você quiser Você pode terminar com o abraço cósmico Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje A gente se vê no próximo Um grande abraço E até mais Um grande abraço 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 Um grande abraço